Amigos da RTV, o presidente Jair Bolsonaro acabou sancionando uma lei ontem, não visse? Confere o vídeo aí, por favor. Pois é, então, meus amigos. Até o Caramelo participou aí desta assinatura de contrato, desta situação que é muito importante. A gente acaba rindo, acaba brincando, mas é uma situação delicada, porque quantas vezes já fizemos matérias de agressão a animais, que é uma coisa que é inimaginável, né? A gente fica até sem palavras para raciocinar no meio desta crueldade que acontece. Por isso que a gente está aqui com a Tatiana Rodrigues, ela que é jornalista, ela é defensora dos animais, ama os animais e vai explicar um pouco melhor para nós como é que funciona essa nova lei, que foi sancionada. Explica para nós um pouquinho, Tatiana. Bom dia. Bom dia. Então, essa lei, ela altera um artigo de uma lei de 98 já, que criminaliza maus-tratos aos animais, tá? Antes era de três anos, de três meses apenas a um ano de detenção. Então, era uma pena muito leve, que caracterizava menor potencial ofensivo. Então, via de regra, a pessoa se livrava solta, por exemplo, ou suspensão condicional do processo, que nem figurava com antecedente criminal, ou então substituição por penas alternativas, né? Como serviço à comunidade, porque o flagrante era difícil de levar realmente a pessoa presa, né? Agora não. Agora já é um crime considerado de maior potencial ofensivo, porque é de dois a cinco anos de reclusão. Geralmente, essa pena começa a ser cumprida em regime fechado, inclusive. Então, agora, a diferença é que agora, maus-tratos a animais domésticos, também da fauna nativa e tudo, agora vai dar efetivamente cadeia para quem fizer. Tatiana, só para a gente entender, ela já funciona a partir do dia 30 de setembro, que é hoje? Tem algum dia para começar a entrar em vigor? Olha, eu pesquisei isso ontem, tá? Eu sei que geralmente, via de regra, as leis têm 45 dias a partir da publicação, né? Algumas entram em vigor na publicação, então isso eu vou ficar em dívida contigo, tá? Mas no máximo, talvez em 45 dias é a regra, tá? Não, mas já deu para entender que em 45 dias deve entrar em vigor a lei. E é o seguinte, para nós, que a gente gosta de animal, a gente acha importante, mas a gente diz, mas para vocês que são militantes, conhecem bem essa causa, o que representa essa mudança de lei e ficando em uma situação mais rigorosa para quem aí acaba maltratando os animais? É importantíssimo, né? Porque não pode passar mais impune e vai mudar a cultura, né? Então, mas as pessoas, elas têm que entender que é preciso denunciar. A lei já existia e havia pouca denúncia. E já existia punição. Existem casos em Criciúma onde já houve punição, né? Inclusive pagar indenização porque tem a multa também. A pessoa que maltrata também vai ter que tirar do bolso também, né? E já houve. Então, as pessoas agora, mais do que nunca, têm que denunciar. Como é que ela vai denunciar? Delegacia de polícia mais próxima do local onde ocorreu o fato, tá? Ou então, na internet, já dá para registrar o boletim de ocorrência, é só procurar delegacia de polícia de Santa Catarina. Ali tem o passo a passo, boletim de ocorrência virtual, tá? Tem, inclusive, contra maus tratos. Mas a pessoa não pode esquecer de pegar a prova. O cachorro abandonado em via pública, pega a placa do carro. Se puder bater fotografia, melhor. Se não, anota, tá? Isso é uma prova importante, tá? Para a investigação e depois devido processo e punição. Envenenamento. Laudo. Pelo menos tem que ter o laudo do veterinário atestando que provavelmente houve esse envenenamento, tá? E ir atrás, gente. Porque para a polícia poder investigar depois, para ter o processo e efetivamente ser aplicada essa pena, a gente tem que denunciar e tem que mostrar a cara, tem que ir lá servir como testemunha, inclusive. Para você que são militante, defensora dos animais, amo demais os animais, ficou no justo essa questão de 2 a 5 anos de reclusão? Poderia ser mais? Já é uma vitória alcançada? Como é que dá para analisar? Ah, eu acredito bem, justo sim, porque é uma pena bem alta, tá? E assim, é uma pena que não abrange a todos os animais, tá certo? Tem defensores que falam isso, mas isso é uma questão até cultural, porque hoje em dia, por exemplo, os animais estão ainda na nossa mesa, para o nosso consumo, alguns são usados ainda em testes, né? Então, assim, para a libertação completa, animal, acho que ainda demora, mas vamos começar a proteger mais, pelo menos, esses que estão próximos a gente, né? E quem sabe, né? Essa lei no futuro aí, próximo, possa servir sim daí para todos os animais, não só os domésticos, mas também, né? Para os animais da fazenda, para todos os animais do mundo, enfim, né? Mas assim, para protetor de animal doméstico, essa lei é muito boa, é um grande avanço. Pronto, Tatiana, só para a gente reforçar, como é que o pessoal pode denunciar, tem de forma virtual, presencial, reforce para nós, por favor. Sim, na delegacia de polícia mais próxima do local onde ocorreu o fato, eles estão pedindo ultimamente para não ir muito, né? Em função da Covid, então, nesse período, pela internet, é só procurar a delegacia de polícia de Santa Catarina, ali vai aparecer um campo virtual, você pode fazer a denúncia de forma anônima, que é mais fácil de preencher. Não que precise, porque é importante você colocar telefone, contato, pelo menos, para o policial poder começar as investigações, se tiver alguma dúvida, te telefonar, entende? Mas a anônima, ela é mais fácil de preencher. E tem também uma específica ali no site, tá? Que é assim, crimes de maus-tratos aos animais. Aí vai ali e denuncia. Entretanto, uma denúncia que eu fiz, não dá para anexar as provas. Ali, por exemplo, se tiver o laudo do veterinário ou fotografia, aí você vai ter que registrar ali, depois procura a delegacia de polícia mais próxima do local do fato, que daí eles vão, aí tu entrega as provas lá. E é isso, e aí é atrás. E a polícia, geralmente, ela é muito parceira, tá? Tem vários policiais civis em Criciúma que eu conheço, que são super, inclusive, afetos à causa, entendem do assunto. Tem delegados também. Sabe aquele caso da galinha, que deram bebida aí para uma galinha faz uma semana? É uma ONG, a ONG é a SOS Vira Lata, ela foi prontamente atendida, tá? Pelo delegado e já foi iniciado o inquérito, tudo assim. E a gente sempre costuma ser muito bem recebido pela polícia. Então, procura, gente. Denuncia e ajuda a gente conseguir a punir. Porque se não tiver denúncia, o crime passa batido, né? É, meus amigos, então tem toda essa situação, não precisa aqui ficar o Matheus Mastela falando. A Tatiana explicou muito bem toda essa situação. Maltratar os animais, não adianta. Não tem nenhuma chance, ah, mas enfim, fez muito bagulho, não. Não tem cabimento, é inadmissível. E a gente, até absurdo, precisar de uma lei para a pessoa não maltratar os animais. Mas quem maltrata, merece ser punido. Sim, senhor, porque é uma situação que o animalzinho não faz mal a ninguém. Na verdade, quem faz mal é o ser humano. Mas quem sabe depois dessa lei, um pouco do ser humano comece a mudar. E mudar para melhor.